Ops Ops era uma pequena hiena que vivia numa densa floresta, lá para o sul do mundo. Como estava sempre com celuços, mal da ciência, todos nos chamavam Ops. Ops, agorava bananas. Bananas fritas, bananas para si, sofrer das bananas, mousse de bananas, gelado de bananas. Ai, gelados de banana, como ela gostava. Olha, gostou de bananas! Agora que vão me regalar! Ai, como sou pequenina! Mas que triste sorte a minha! Ei, ei! Pescoço comprido! Vem ajudar-me! Ei, Ops! O que é que tu queres de mim? Ora, quero que me ajude a crer um saco de bananas. Afinal, tens o pescoço comprido, é ou não é? E depois és meu amigo. Ei, teu amigo! Ei, noite! Leva-te as nossas bananas! Por favor, noite! Noite sou eu, o urso negro, faço o que quero, sou o mais forte daqui, pois, aviso as minhas garras. Por favor, pescoço comprido! Temos que recuperar as bananas! Vamos à carta do tigre malhado. É o doutor juiz e noite vai apetecer-o. Por favor, senhor doutor juiz malhado, tenho de ajudar-nos. A noite, volto a fazer a sneira, roubamos as bananas. Ei, ração! Alguma coisa tem que ser feita! A noite é forte, mas o cão não tem medo. Pode-me jogar, escuta a minha inteligência. A beirita, deixe-me o vasco para o que dispenses. Claro, não estou malhado. Mas avó, mas a beirita, tenho dó. O mel dá muito a fazer. Não tenho mais olhos cheio de barriga. O frasco, que diferença é que tu faz? Temos a dispensa cheia. Ai, noite. Faça com as bananas, faça com o mel. Mel, mel, ai como eu gosto de mel. Ao almoço e ao jantar, é dormir e assanhar. Tentado numa cadeira, eu de pernas para o ar. Mel é coisa para se comer. O mel é até estar a arrebentar. Não há melhor semelheza do colado para a banana. Viva o vasco. O mel é até estar a arrebentar. Viva o vasco. Viva o vasco na aldeia. Viva o vasco. Viva o vasco na aldeia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto